6498 Vaca 6666 Macaco 5422 Cabra 3441 Cavalo 3898 Vaca 5925 Nós tivemos aí Carneiro e 315 Borboleta Ok? Essas são as informações aí Para o Rio, tá? Luke aí nós tivemos 6941 Cavalo 9920 Cachorro 0680 Peru 6439 Coelho 9460 Jacaré 3440 Coelho E 854 aí Do Gato, né? Vamos aqui então, começando o nosso dia aí PT aí, voo de galo, tá? Voo de galo E voo aqui também de Carneiro Ok? Na 2125 Aqui 13 com 7 Aqui eu vou colocar 13 7 e o cachorro aí No meio, tá? Deixa eu só arrumar a data aqui Colocar dia 10 Ok? Então tá aí Dia 10 aí Esses são os palpites aí Tá bom? Vamos ver os atrasados aqui Bom, não tínhamos o grupo da vaca, né? Nós temos avestruz Touro, né? São outros dois bichos bons aí Pra PT O 17 do macaco E o 7 do carneiro Que é um dos meus palpites aí, né? Na look aí Foi cavalo Não estava atrasado Nós temos o veado Do cachorro E o 15 Do jacaré Geral aí Não tinha vaca Logicamente Cavalo aqui Também não tinha, né? A cruz do dia de hoje aí São 03 96 aí Os números, tá? 0396 Tá bom, gente? Então é isso aí Tudo certinho aí Tudo no jeito Obrigado a todos aí Pelo carinho aí Tá bom? E a gente volta aí Pra Próxima aí Que é a PT Abraço a todos Até logo mais aí Fui! Tchau! Tchau!